FM Notícias João Kestring, ele que é o gerente aqui da Cicrede Cooperação, município de Itaió, retorna aos estúdios para trazer um assunto muito importante, mas primeiramente João, mais uma vez muito bom dia, é um prazer te receber aqui nos estúdios, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Aristeu, bom dia aos ouvintes da Rádio Educadora. João, vamos falar hoje um assunto muito importante, muito bacana aí, que já está dando o que falar aí, é o momento de quem não comprou um carro, quem não negociou, negociar, porque vem aí a semana do veículo. Fala para nós, João, o que é essa semana do veículo aí? Aristeu, a semana do veículo da Cicrede Cooperação é uma semana onde a cooperativa traz a oportunidade para os nossos associados trocarem de carro, trocarem de moto, veículos utilitários, caminhonetas, de forma rápida, com pagamentos facilitados através de taxas e prazos especiais para o financiamento. Você que é pessoa física, pessoa jurídica, produtor rural, essa semana são taxas e prazos reduzidos para quem vai buscar financiar um veículo na Cicrede Cooperação e com as nossas revendas parceiras. A Cicrede fez parceria com mais de 10 revendas na cidade de Itaió e nas cidades onde a Cicrede Cooperação também tem agência, Aristeu, para realmente trazer taxas e prazos diferenciados, para reduzir a parcela, porque ninguém gosta de pagar juros, Aristeu. Então, quando você precisa pagar ou por você precisar comprar um veículo ou por trabalho ou por lazer, que seja a menor taxa possível, porque todo mundo quer adquirir um bem, quer comprar seu carro, trocar seu carro, mas aquela parcelinha, quando precisa financiar, ela tem que encaixar dentro do bolso, tem que encaixar no orçamento, no dia a dia, aí faz sentido, Aristeu. Então, a Cicrede Cooperação, na semana do dia 17 até o dia 22, no sábado, ela vai oportunizar aos nossos associados e à comunidade geral, as pessoas que queiram abrir conta com a nossa cooperativa, também podem estar acessando esse crédito com as garagens parceiras através dessa campanha. João, aconteceu aqui em Itaió, aquele mega feirão aqui do município de Itaió, e eu acompanhei aí os dois dias, estive presente, e eu percebi que a Cicrede Cooperação, ela teve uma grande desenvoltura, o número de vendas lá foi muito grande, o pessoal disse, meu Deus, as taxas estão muito boas. Eu lhe pergunto, as taxas serão próximas ao que aconteceu no feirão? Como é que, João, não é a mesma que funciona? É bem próximo àquilo? Perfeita colocação, Aristeu. Nesse aspecto, a Cicrede, quando traz taxas promocionais, realmente são taxas baratas. A gente fez muito negócio no feirão do CDL, por quê? Porque a gente trouxe realmente taxas que fizeram a diferença quando as pessoas iam comprar o seu veículo. E nessa semana vai ser idêntico, Aristeu. A gente vai trazer taxas diferenciadas com valores bem reduzidos e também prazos diferenciados para os associados, para a comunidade que queira comprar o seu veículo durante a semana do dia 17 ou dia 22. Que bacana, João. Então é o seguinte, a pessoa, por exemplo, vai na sua garagem de confiança aqui do município de Itaió, ou do seminário, ou da Vila Mariana, ou do centro, enfim. E se essa garagem, ela for associada aí, parceira da Cicrede, ele pode dizer, eu quero financiar, mas pela Cicrede, naquela promoção que tem lá acontecendo, consegue? Consegue, Aristeu. Não deixe de precificar, de solicitar um orçamento nesse momento, porque realmente faz sentido. E a ideia é baixar muito as taxas de juros. Por quê? Para fomentar o nosso comércio local, para que as pessoas comprem na nossa cidade. Ah, João, veículo, o pessoal está se endividando, comprando caro. Gente, veículo é uma ligeira, além da construção civil, muito movimento econômico e financeiro para a nossa cidade. Por quê? É despachante, é uma oficina mecânica, é talvez lá na frente um chapeador, é pneu, é posto de combustível, enfim. Então, esse desenvolvimento do comércio local é muito importante para a Cicrede e cooperação. Tanto é que a parceria com as garagens da nossa cidade foram feitas com aplicativos para que o nosso lojista possa precificar no ato em que a pessoa vai lá, gostou do carro, andou com o carro, é o carro ideal, é o valor que cabe no orçamento, possa precificar no momento e você já sair com a parcela sabendo aquilo que você vai pagar. João, e sem correria, não precisa ir lá na garagem, ir lá na agência, não, chegou na garagem, se é associada, já resolve ali essa praticidade, né, João? Com certeza, né, a Cicrede tem um sistema de CDC em que o próprio garagista consegue precificar, consegue fazer a abertura da conta se a pessoa não é associada da cooperativa, e pode precificar no ato, né, que a pessoa vai solicitar o valor, as parcelas, né, os prazos, né, para deixar bem claro a taxa que vai ficar também. Então, a pessoa já tem ciência e faz todo o processo dentro da garagem também. João, o pessoal que nos acompanha agora, mas, Aristeu, João, esse programa, esse desconto essa semana é só para veículos? Ah, mas eu tenho, eu sou um empresário, preciso comprar um carro utilitário, uma caminhoneta, encaixa também, João? Com certeza, Aristeu, é caro de passeio, é o seu carro para trabalho, tá, é uma moto, é uma caminhoneta, é o produtor rural, né, que deseja, né, comprar, né, uma utilitária, uma caminhoneta, também é cooperativa, né, a gente pode verificar a possibilidade de taxas anuais, né, conforme também, né, o recebimento da safra, a gente sabe que muito produtor rural não recebe por mês, né, Aristeu? Que vantagem, né, por ano, né, então a gente pode também estar precificando alguma taxa especial para o nosso produtor rural dentro do seu fluxo financeiro, né, e, enfim, né, é um momento que a gente, né, buscou, né, trabalhar com muito carinho, né, é um momento em que, né, a cooperativa toda, a Cicrede Cooperação, está dedicada, né, com foco em veículos, né, e não é só dinheiro, né, Aristeu, é, né, no momento em que a gente precisa ter com quem contar, e pode contar com a Cicrede Cooperação, porque realmente, né, nessa semana vai fazer sentido você, né, visitar a sua garagem de confiança, né, e comprar o carro que você está precisando, né, né, não só para trabalho, mas para passeio também. João, a gente falou, né, diretamente para as garagens, sabe, que você comprando aí nessas garagens credenciadas, você com certeza tem aquele seguro, tem aquela, né, aquela garantia da compra aí, é muito importante, mas João, o amigo ouvinte está ali, está conversando, tem um carro de um amigo, de um parente, gostaria muito de fazer um bom negócio, esse momento, eu consigo comprar um carro, talvez no particular, não na garagem, ah, quero comprar um carro do meu vizinho, eu consigo também pegar uma taxinha especial ou não? A gente está dando muito foco, né, Aristeu, com os parceiros, né, com as garagens que são parceiras, né, da nossa cooperativa, né, mas se tem aquele associado, né, que busca, chegue na agência, converse com a gente, que a gente vai tentar, né, trazer também uma condição especial, né, para os nossos associados que estão buscando compras no particular, né, mas a ideia principal, né, da nossa semana de veículos é valorizar os nossos parceiros, os nossos garagistas, né, e a economia local, a nossa cidade. João, a gente percebe que a Ciclete de cooperação, ela tem um diferencial que é o quê? Essa preocupação, seria muito fácil aí lançar essa campanha aí para a pessoa física, né, mas não, ou seja, estão lançando para a pessoa física, pessoa jurídica, para o agricultor, quer dizer o quê? Isso é a Ciclete, né, ela quer atender todos de maneira igual que o atendimento humanizado, né, João? Com certeza, né, a cooperativa, né, Aristeu, ela é feita para atender o associado, né, então a igualdade, né, é muito importante, né, é muito ruim, né, a gente chegar num local em que tratam as pessoas de forma diferente, então a cooperativa, né, está trazendo para todos os associados a possibilidade, né, né, enfim, de buscar uma taxa diferenciada, né, e em contrapartida, né, você ser associado de uma cooperativa em que investe também, né, a economia local, a Ciclete de cooperação, ela faz muito isso, é importante a gente fazer a nossa cidade crescer, fomentar a economia da nossa cidade, né, e com isso também os associados que vão estar financiando, por a gente ser cooperativa, né, a gente tem a divisão do resultado da cooperativa, então parte do juro que você vai pagar nessa operação de crédito também vai ser devolvida para você, na forma de devolução de resultado, né, e os produtos e serviços também que a cooperativa oferece também acontece da mesma forma, né, a gente tem a disponibilidade para o nosso associado também de fazer o seguro desse veículo, né, no momento da sua compra, parte do resultado do seguro vai ser devolvido para ele, né, a cooperativa, ela tem um sistema onde a gente consegue precificar o seguro com as seguradoras parceiras, né, e verificar a melhor seguradora dentro, né, da cotação, dentro daquilo que o associado precisa, então a gente, além do financiamento, a gente consegue também disponibilizar para o nosso associado o seguro do veículo completo, então sai com o carro novo, né, sai com a troca do veículo e também segurado, que a gente sabe da importância que a gente tem um seguro, né, do veículo e a segurança que isso dá, né, não só para a pessoa, mas para a família em si, né. Bacana, João. Eu sou associado da Secred e eu percebi que essa velocidade para abrir uma conta, hoje é muito fácil, muito prático, né, a gente poder receber esses benefícios da Secred, porque não tem, antigamente era muito burocracia abrir uma conta, hoje não, você chega lá, conversa com o gerente, toma um cafezinho, poucos minutos, aí está a conta já prontinha, né. Com certeza, né, os sistemas de informação, eles evoluíram muito, né, está muito no tablet, está muito no digital, né, a Secred e a cooperação, hoje, ela atende o nosso associado da forma em que ele quiser ser atendido, né, se você quer ser atendido pelo digital, nós temos todas as ferramentas para isso, mas se você quiser ser atendido pela, né, agência, também, né, temos pessoas especializadas à disposição na agência, é o fisital, né, o físico e digital, você escolhe a forma que você quer ser atendido, né, não é a cooperativa que, né, te direciona a um formato, você escolhe. João, eu não quero ser atendido por uma máquina, vai ter pessoas para atender você lá na agência. João, eu quero ser, me autoatender pelo celular, pelo computador, pelo caixa eletrônico, também vai ter disponível, tá. Os nossos associados também vão ter créditos, eles estão pré-aprovados no seu aplicativo, você que é associado a Secred e a Cooperação, consulte, né, no aplicativo, na aba Crédito, verifique se você tem crédito pré-aprovado, né, e você pode ir ali, né, naquele momento, também se autoatender, né, e fazer a simulação na hora, né, sem precisar, né, de, né, se você quiser se autoatender de uma pessoa que faça esse processo para você. João, eu acompanhei pelo aplicativo ali que há um bom tempo atrás, antigamente, vamos falar assim, para te conseguir um dinheiro emprestado nesse banco, né, tinha que ir lá, levar uma valista, levar documento, era uma burocracia muito grande. Hoje em dia você abre o aplicativo, tem lá, disponível tanto, você consegue parcelar quantos quiser, consegue ver a taxinha, essa comodidade, ou seja, em poucos segundos você faz um empréstimo, vendo quanto vai pagar, com tudo na mão e com a praticidade, né. É, é informação, né, Aristeu, informação e tecnologia, né, hoje você consegue precificar, você consegue verificar a taxa, você já consegue ver a parcela, você automaticamente consegue botar o prazo, que fica melhor, né, pega sem falar com ninguém, né, então é a autonomia, né, que o sistema de informação dá, e a Cicredi Cooperação consegue trazer isso para o nosso associado também com extrema qualidade, né, e facilidade. Enfim, né, hoje em dia ninguém quer ficar mais esperando numa fila de banco, você não tem mais tempo de ficar esperando uma cadeira ser atendido, né. Então todo mundo tem os seus compromissos, tem o seu trabalho, e a Cicredi tem condição de oferecer para o nosso associado também conforto, comodidade, segurança e taxas boas. Que bacana, João. Poderíamos ficar aqui a tarde toda falando aí da Cicredi Cooperação, a gente sabe que a Cicredi é uma instituição aí que veio para agregar muito na vida aí dos associados, mas vamos só relembrar então que é a semana, não adianta a pessoa achar, eles vão prorrogar, não, vai ser uma semana, então o pessoal tem que aproveitar, é dos dias 17 a 22, é o momento de você quiser comprar um carro aí para aproveitar as boas taxas, né, João? Com certeza, né, é uma semana de taxas e prazos diferenciados, né, para quem deseja comprar o seu carro, realmente, né, aquele apoio, né, aquele suporte necessário para realmente acontecer nessa semana. E destaco também, né, Aristeu, das pessoas que acompanham, né, para as pessoas acompanharem nosso trabalho nas redes sociais, né, Arroba Cicredi Cooperação no Instagram, no Facebook, enfim, a gente tem várias informações sobre o feirão também nas nossas redes sociais, né, e convidar as pessoas também que não conhecem ainda a nossa cooperativa para ir até a agência, tomar um café, conversar com os nossos colaboradores, a gente vai estar, né, à disposição, né, de você para, né, entendermos o seu momento e fazermos bons negócios. Então tá aí, João, quero agradecer aqui a tua presença, deixo espaço para as suas considerações, fico feliz que quando você vem aqui, traz muitas notícias, muita informação, auxiliando a vida do seu associado, né, deixo espaço para você agora as suas considerações e reforço o convite, então, que a partir de segunda-feira, hoje é sexta, né, tem sábado e domingo, para conversar com a esposa, com o maridão, com a família, e a partir de segunda, é uma semana para aproveitar as promoções. Obrigado mais uma vez, fico feliz com essa parceria com a Cicredião. Com certeza, Aristeu, muito obrigado, né, de nos oportunizar esse momento aqui com você e com os ouvintes da Rádio Educadora. Procure a sua agência de confiança, procure a agência parceira, as nossas revendas vão estar devidamente identificadas, e com certeza ali você vai achar o carro ideal, né, para o seu dia a dia, com a taxa especial que você estava esperando. Tudo certo, João, obrigado mais uma vez. Esse foi João Kestren, gerente da Cicredi e Cooperação aqui de Itaió. Esse bate-papo, né, está na nossa transmissão ao vivo, na fanpage da Rádio Educadora. A tarde estará à disposição também lá no portal educadora.com, o portal de notícias mais acessado do Alto Vale.